Meu coração te bloqueou, tô offline pra você Me livrei desse amor, não vou mais sofrer Fiz um check-up e posso garantir que não existe mais vestígio de você em mim Te tirei de vez da minha vida, dessa vez não vai ter recaída Quer saber de zero a dez que eu não sinto saudades de você Um porcento de chance de eu conseguir te esquecer Quer saber de zero a dez que eu não sinto saudades de você Um porcento de chance de eu conseguir te esquecer Zero, zero E pra cantar esse sucesso do meu parceiro Pedro Henrique Fiz um check-up e posso garantir que não existe mais vestígio de você em mim Te tirei de vez da minha vida, dessa vez não vai ter recaída Quer saber de zero a dez que eu não sinto saudades de você Um porcento de chance de eu conseguir te esquecer Quero saber de zero a dez que eu não sinto saudades de você Um porcento de chance de eu conseguir te esquecer Zero, zero Zero, zero Zero porcento Vale meu parceiro, ó que matou Obrigado meu parceiro Nadisson Uma feria Um porcento de chance de eu conseguir te esquecer Um porcento de chance de eu conseguir te esquecer Amém.